Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Gente, estou passando aqui para gravar mais um vídeo para o canal Um Pouco de Tudo com Marilene Lopes. Hoje eu vou apenas deixar aqui uns versículos para vocês que se encontram em Salmos 40. A partir do verso 1º que diz assim Eu confesso para vocês que é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo hoje Tinha um assunto preparado aqui para falar, mas está difícil, né? E vou deixar para gravar outro dia, né? Então, eu falando aqui sobre paciência, né? Eu acho que hoje a minha paciência foi testada aqui como nunca Mas eu queria deixar esses versículos para vocês Sei que tem muita gente aí que diz assim Ai, irmã Marilene, por que esperar com paciência? Você não sabe o que eu estou passando? Você não sabe o tamanho da luta que eu estou passando? Você não sabe o tamanho do meu problema? Por isso que você fala sobre isso Gente, mas é a palavra de Deus quem nos fala Que nós devemos sim esperar com paciência no Senhor E eu sou testemunha disso Por tantas coisas que eu já passei, né? Por um momento difícil que eu estava passando aí atrás Eu acho que vocês viram nos meus vídeos aí atrás Tinha dia que eu vinha gravar Eu acho que vocês percebiam o meu semblante, o meu cansaço, né? Eu estava falando com o meu esposo Que há uns quatro meses atrás nem planos eu fazia Porque eu tive um diagnóstico aí A suspeita de um CA Para os médicos já era Já me mandaram para a oncologia Eu fui fazer tratamento na oncologia Mas para a honra e glória do Senhor Jesus Quando tirou o cisto era benigno Hoje eu estou aqui, estou bem Ansiosa também Eu acho que por isso que eu li esse versículo hoje Estou meditando nele Através de uma pregação também que eu ouvi De um senhor com a unção extraordinária, gente Sabe aquele senhor de 80 anos Pai da nossa saudosa Fabiana Anastácio Congrega ali na igreja do Ministério Santo André Onde ela congregava Mas você vê que uma pessoa que passou por tanta luta, né? Teve essa perca aí da sua filha Mas sabe ensinar, sabe com tanto amor Você vê aquele homem ensinando ali a palavra com tanto amor Com tanta unção E ele falando sobre experiências que ele passou E contando sobre o crente que tem paciência O crente que sabe ser crente Também na hora da tribulação, né? Então é isso, gente Eu sei que você pode estar passando por um momento difícil Mas Deus, ele é aquele que nos ensina a esperar com paciência, né? E depois que nós esperamos O Senhor, ele vem e nos dá a solução para esses problemas Eu queria deixar aqui também uns versículos, irmãos Bem rápido aqui para vocês Que se encontra em Romanos capítulo 5 A partir do versículo 3 que diz assim E não somente isso Mas também nos gloriamos nas próprias tribulações Sabendo que a tribulação produz perseverança E a perseverança é experiência E a experiência é esperança, né? Aí o pastor, ele falando assim Que às vezes a gente fica pedindo Senhor, me dá paciência Me dá paciência Aí ele fala assim Que o que nos dá paciência Nos ensina a ser paciente Muitas das vezes é a tribulação, né? Porque ela produz perseverança E a experiência E a experiência é esperança